Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo aqui graças a Deus está tudo bem. Eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui neste canal Dicas de Cultivo em Casa para mostrarem algumas dicas de cultivo que faço aqui em casa com as minhas plantinhas. E desde já eu sou grata a Deus formar essa oportunidade de estar fazendo mais um vídeo e agradecendo a você que está aí do outro lado também. E se chegou até aqui e ainda não for inscrito, esteja apenas de passagem. Se sentir o desejo, se inscreva no canal, para mim será uma satisfação ter você aqui. Hoje eu vou estar mostrando a vocês uma sequência, uma um replantio né, de uma mudinha que eu ganhei até da minha amiga Elisama, quando estive lá, até postei no canal que ela me deu uma muda muito linda. E aproveitei né, essa questão aqui desse recipiente que é um recipiente de 5 litros de água sanitária. E fiz os cortes aqui ao lado, que eu não quis utilizar com ferro de solda. Aí eu fiz os cortezinhos aqui ó, com a faca mesmo. essas, ela já está toda abertinha aqui nesse sentido. Passei essa tintinha ao lado, só para dar uma decoraçãozinha, porque vocês sabem que eu gosto das coisas bem decoradas. E vou estar passando essa bem lindona aqui, dessa plantinha para cá. Ela, ela está uma, ela foi feita né, uma, assim, um enxerto de burganville, com essa plantinha aqui, que eu vou estar procurando saber direitinho o nome dela. Então assim, ela está linda, linda, linda. Aqui, deixa eu pegar mais próximo aqui. Ela está linda, linda, linda. Só essa daqui ó, essa. Certo? E ela sai as florzinhas. E Elisama estava com ela lá, o Elisama eu vou querer. ver. Já trouxe também essas outras mudinhas aqui. Tem o pezinho de laranja cravo, que o meu morreu. E essa plantinha aqui também, que eu ainda não sei o nome, que eu achei linda. E também vou estar plantando lá, naquele canteiro que tem no terreno. Então, essa vai ser a nossa atividade na sequência. É, como todas as vezes eu gosto de fazer as camadas né, justamente para a drenagem ficar legal. Já coloquei aqui o isopor. Coloco um pedacinho de tecido. Que também, pessoal, pode ser aqueles filtros de café usado. Pode ser o que você tiver em casa. Uma das coisas que você tem que aproveitar é o que você tem em casa. Aquelas coisas que tudo ia para o lixo. Então, você pode estar reutilizando. Esse isopor eu reutilizo justamente daqueles recipientes de lanche que meu filho sempre compra. Não joga fora. Vem com hambúrguer, cachorro-quente, aquelas coisas assim. Ele, eu sempre guardo. Ou então, quando a gente compra no supermercado mesmo, queijo, carne. Então, eu não jogo fora esses isopor. Eu guardo para estar fazendo essas atividades aqui em casa. Certo? Aqui também está a terrinha, ó. Bem, bem nutrida. Né? Bem adubadazinha. Sempre com a casquinha de banana, resto de folhas, homos de minhoca, tudo isso eu consigo aqui mesmo, no meu terreno, graças a Deus. Então, eu vou estar colocando dessa terrinha, porque para que ela, né? A plantinha se desenvolva mais bonita possível. Sempre que tiver alguma pedra, alguma coisa assim, eu gosto de tirar, porque como a drenagem já está embaixo, e às vezes, quer queira ou quer não, né? Vem junto à... na terra. Mas aí a gente vai tirando a questão das pedras. Porque teve uma vez até que eu fui mudar uma plantinha e percebi que dentro do vaso já estava aquelas pedras assim. E a raiz, coitadinha, toda sufocada. Então, assim... Aqui eu creio que já está bom a altura, né? Desse vaso, que é de cinco litros, ó. Fica ótimo. Quando eu estou no supermercado já, assim, fazendo compras. E até quando eu estou com a minha irmã, aí eu já digo, eu vou fazendo as compras dos materiais de limpeza, já olhando o vaso. A cigarra chegou aqui agora com o barulhozinho dela. Mas glória a Deus por tudo, né? Elas estão louvando a Deus da forma dela. Então, aqui ó, eu vou ter que estar puxando ela, porque eu trouxe e coloquei aqui nessa... nessa terrinha também bem formada, que a luz dela me deu. Mas ela está com a raiz, ó, bem... tá vendo? Bem legal. E aqui é só abrir assim um espaço e deixar aqui. Se Deus assim permitir que ela permaneça linda. Olha... Bom sempre dar um apertozinho, né? Depois eu coloco mais um pouco aqui da terra. Pronto. Eu já tinha trazido essa plantinha aqui sem ser encertada com a bugaville. Mas agora, quando eu cheguei lá, estavam as flores da bugaville. E elas, eu disse, eu quero uma muda assim agora. Vou até mostrar aqui a foto da outra que está ali dentro, certo? Sozinha. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês verem como ficou. Aqui ó, como ela ficou. Lindinha. Ela já veio cheio de florzinhas assim. Mas no vídeo que eu fiz lá na casa dela, que eu mostrei como era o sítio dela lá, tem mostrando a ela. Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje, neste vídeo. Deus continue abençoando cada um. Seja grato. Seja grato sempre. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes e vamos seguindo felizes com a graça do nosso Deus. Beijo grande a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Aproveitando aqui para mostrar o Maxi, dormindo, né? Está todo aqui nesse sono aqui ó. Já saiu, já brincou, já correu. Aí está aqui. Inclusive, como estou falando, como falei no vídeo da mudinha que a Angela me deu. A minha amiga Angela ficou frustrada com tanta brabeza que ele é. Ficou aqui latindo com a pobre. Ela queria alisar ele, minha gente. Só que ele é muito brabinho, muito antissocial. Quem vê assim, acha que é uma fofurinha, quietinho, brincando com a mamãe. Mas é brabo, brabo, que só um seri na lata. E não deixou, né? De forma alguma, analisar ele. Porque ela também tem um dog chamado Bob. E ele é mais sociável. Ele é um pouquinho brabo também para as pessoas quando chegam lá na rua. Mas ele, Angela, é assim, bichinho. Muito antissocial. Desculpa a frustração porque você tem no canal. Ele... Ah, o Maxi é tão fofinho. É, Maxi, é você mesmo. Você não é tão fofinho como parece. Olha a cara dele. Ó, ó, ó. Abando o rabo. Você é fofinho quando quer. Só com a mamãe. Mas com alguém que chega aqui e visita alguma coisa, ele é muito brabo. Muito, muito brabo. Então, desculpa aí, Angela, a frustração. Ah, 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 ah. Esse é o Mamac. Tchau. Tchau.